Pode até parecer, mas esta sala com estações de trabalho e computadores não é um centro de informática ou tecnologia da informação, mas sim um laboratório de análises de substâncias químicas e moléculas usadas no desenvolvimento de remédios, pesticidas e cosméticos. Mas você pode se perguntar, se todos esses trabalhos são realizados aqui, onde estão os microscópios, os tubos de ensaio, os animais usados como cobaias? A ausência desses materiais e métodos é exatamente o diferencial deste laboratório, que utiliza meios alternativos para obter os resultados desejados pelos pesquisadores. Nós trabalhamos com modelos computacionais, modelos em sílico, que é um dos grandes gargalos dos métodos alternativos atualmente utilizados em todo o mundo. O laboratório fica na capital paulista e faz parte da Rede Nacional de Métodos Alternativos, Criada em 2012 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a RENAMA tem como base de trabalho os princípios de redução do uso de animais em experimentos científicos. A RENAMA ajuda as empresas brasileiras a se adequarem aos mais modernos métodos de pesquisa e análises praticados no mundo. Você pode previamente selecionar os melhores candidatos, filtrar entre 30 candidatos os mais interessantes e só prosseguir com o teste animal com resultados que indiquem que há chance daquela nova molécula ter sucesso em sua avaliação, ao invés de avaliar todas as 30 e ficar sujeito a erros e acertos. Este foi um dos motivos que levaram a Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a renovar as atividades da RENAMA. O primeiro desafio é ter essa infraestrutura física e de recursos humanos capacitado para a execução dessas metodologias. Esse é o ponto um. O ponto dois é trazer a melhor ciência para o desenvolvimento de novos métodos. Em cinco anos, 7 milhões de reais foram investidos em pelo menos 14 projetos desenvolvidos por laboratórios da RENAMA. Trabalhos que colocam as empresas brasileiras no mesmo patamar de companhias estrangeiras e aumentam a competitividade do país na área. São poucos os países ou blocos regionais, blocos econômicos, que validaram métodos alternativos. Na Europa é um exemplo, na União Europeia é um exemplo. O Brasil, no Hemisfério Sul, é o primeiro país que está num processo de validação de um método alternativo. Nós estamos no pontapé daquilo que o mundo tem praticado em relação aos testes alternativos, que é buscar alternativas, avaliar essas alternativas, verificar se temos condições de conhecimento e condições tecnológicas para executar esses testes que são a fronteira da ciência em todo o mundo.